É tão bonita! Opa! Desculpe! Culpa minha! Minha? Oi! Acho que nunca vi você por aqui. Como é seu nome? Sou... Mel... Mel... Ei, turma! Essa é Mel Mel! Oi! Ei! Quer passear com a gente? Está bem, está bem! Parem com isso, parem com isso! Não há nada aqui! Vão andando! Vamos, Miss Popularidade! Temos uma missão importante! Lembra-se? Eu quero te ver mais tarde! É o que acontece quando a gente traz peixes do interior para a cidade grande. Aquilo era um pinguim?